Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para essa quinta? Eu espero que sim. Enquanto o Rafa não entra. Oi Eliette, tudo bom? Eu vou passando a agenda das próximas lives. Oi Luiz. Então, hoje com o Rafa, dia 19, que é sábado que vem, vai ser a live com a doutora Lívia, a live que a gente não conseguiu fazer sábado passado. Então, nós vamos falar sobre mitos e verdades com relação à contagem de carboidrato com a doutora Lívia. Então, lembrando que essa live será aqui pelo Instagram, às 9h50. Depois a gente pula o fim de semana do carnaval. E aí na quarta-feira, no dia 2 de março, às 19h30, vai ser uma live super legal com o doutor Márcio, onde nós vamos... O doutor Márcio vai contar pra gente aí essa história do pâncreas artificial, se é verdade mesmo. Então, vai ser uma live bem atual, bem legal. Depois, no dia 12, vai ser com o Rafa, que depois nós vamos contar aí o tema que nós já combinamos pra março. Depois, no dia 19 do 3, vai ser com a Helena Boaretto, né? Sobre direito e diabetes. E depois, no sábado do dia 26 do 3, com a Cidinha, que é a nossa podóloga, onde nós vamos entender o Namore Seus Pés Todos os Dias. Então, tirando a live do doutor Márcio, que é na quarta, todas essas que eu falei serão aos sábados, das 9h50 às 11h. O Rafa já entrou, deixa eu chamar ele aqui. Então, eu já dei oi pra Eliette, já dei oi pra Luzia, já dei... não, não dei oi pra Jane, não dei oi pra Fabiana. Deixa eu caçar o Rafa aqui. Cadê o Rafa? Caceio, Rafa, aqui. Ei, né? Então, a Fabiana colocou que volta às aulas mais sofrimento pra mãe. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Olá, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo em microfonia. Eu não sei por que eu insisto, né? Porque a gente é rebelde. Agora, eu não tô te ouvindo com microfonia. Fala você, Rafa. Agora você não está me ouvindo? Eu tirei os fones de ouvido. Tirei os fones de ouvido. Não, agora eu tô te ouvindo bem. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Uma correria sinistra, né? Problemas técnicos, horários. Estamos aqui. É, o importante é que a gente tá aqui. É verdade, é verdade. Ô, Rafa, eu queria te pedir desculpa, porque da live passada, eu, né, com a minha cobertorinha loira aqui, esqueci de salvar a sua live pra pôr no feed. Ela tá só no Reels. Então, gente, a live do Rafa, pra entrar, tem que ir lá naquela parte do Reels e tá lá a live do Rafa, né? Ou quem quiser também, tá no Face, tá no YouTube, né? E a live do Dr. João, eu fiz uma loirice pior ainda, que eu apaguei a live do Dr. João e eu não consigo pôr. Então, a live do Dr. João tá só no Face, no YouTube, mas as outras estão todas certinhas, que aí eu aprendi, né? É, assim que funciona. A gente vai aprender. O Rafa, e a Fabiana colocou que a volta às aulas é um sofrimento pras mães, porque as crianças tiram de letra. E aí? Mita ou verdade essa frase? Essa frase, ela é uma grande verdade, porque as crianças, elas não têm ali as preocupações que os pais têm, né? Em relação à rotina, em relação, no caso, a diabetes, né? Em relação à questão do controle glicêmico ali, se vai ser bem, como que vai ser o dia da criança na escola, né? Então, a gente entende que as crianças, elas estão ali se divertindo, não é uma brincadeira, ver os amiguinhos, fazer novos amigos, né? Ter ali o momento de socialização. Pra criança e a escola presencial, eu acredito que esse é o grande ganho, né? Ela poder ter o contato com o professor, com a professora ali, com os amiguinhos, né? Então, é por isso que tira de letra, né, Lani? Porque ela tá ali justamente preocupada só com uma coisa, se divertir. Fazer coisa boa na escola. E também, né, Rafa, a gente também já foi pra escola, né? É o momento de você ficar ansioso se você vai cair na sala da sua amiguinha, se você não vai cair na sala do seu amiguinho, né? Às vezes, as pessoas, né, vai todo mundo viajar, às vezes não vê, então, às vezes fica lá um mês, dois, né? Fica esse período. Ou ficou todo esse período sem ver o amiguinho ou amiguinha da escola, né? Então, essa parte social, porque a escola não é só ir lá e tira dez, né, Rafa? A escola é o social também, né? É, se a gente for pensar, por exemplo, nesses exemplos que você deu, é verdade. Tem uns exemplos também, Lani, que a criança, sabe, ela iria ter o primeiro ano dela em 2020 e aí ela foi lá um mês, né? Sei lá, um mês ali e aí já parou. Já parou e aí é aula online. Então, teoricamente, ela tá no terceiro ano agora e ela vai pela primeira vez ir pra uma situação presencial, né? Ou vai pro segundo ano agora, né? Que começou o ano passado direto no online e vai pro segundo ano agora. Então, temos muitos exemplos, tanto de crianças crianças que têm esse histórico de já conhecer os amiguinhos ali, já manter o contato, né? Crianças maiores. Então, o WhatsApp ali, aquela coisa ali, o grupo de escola ali, geralmente as crianças poderiam, né, manter o contato, mas tem essa questão das crianças que simplesmente não têm amigos na escola porque elas não iniciaram na escola ainda, né? Por mais que o online tenha ali as crianças, mas não dá, né, pra você. Você tá ali só pra ouvir o professor, né? Então, teoricamente, você não tinha como conversar com as crianças ali, entre elas, fazer algum tipo de atividade em conjunto. Então, vai ser uma descoberta pra todas elas, desde aquelas que já têm o histórico escolar já e pra aquelas que vão iniciar a vida acadêmica agora, né? No primeiro, no segundo, no terceiro ano, né? Elas vão iniciar. Então, tem sim uma angústia, tem assim uma ansiedade, como é que vai ser, né? Como é que vai ser o primeiro dia de aula? Será que eu vou fazer um auxílio? Será que vai ser legal? Será que a professora é legal? Então, fica essa coisa, né, da criança em relação à experiência dela com a escola, né? A família, no caso, uma mãe de um pai que tem um filho ou filha diabética, fica essa questão, né, que é o grande desafio, né? Como que as crianças vão ficar lá, né? Então, vou ter que ir lá, lidar junto, orientar a escola, conversar com a professora. Então, esse sim é um desafio diferente, maior, e que a gente precisa também coletar aqui algumas dicas, né, Elayne? Pra sim, a escola, ela precisa ser um ambiente de inclusão. Então, o seu filho ou sua filha tem diabetes, ou qualquer outro tipo de desafio ali, emocional, psicológico, qualquer coisa assim, a escola, ela é um ambiente inclusivo, ela inclui as pessoas, né? Então, não tem nenhum tipo de problema. Basta, basta a gente orientar quem tem que ser orientado ali, a professora, a diretora, enfim, as pessoas ali, olha, minha filha tem diabetes, meu filho tem diabetes, a rotina de um diabético é assim, assim, assado, né? A gente precisa, eu preciso que vocês, né, fiquem atentos a qualquer sintoma ali que defina uma hipoglicemia, ela tá meio quietinha ali e tal. Então, é importante os pais irem até a escola pra poder passar esse conhecimento pras professoras. Enfim, tá aqui em palavra pra criança, né? Porque a gente sabe que quem tem diabetes tem o convívio e tem a informação. quem não tem, muitas vezes não sabe dessas questões mais minuciosas, né, Elaine? Eu acredito que é difícil, né? Então, a rotina de um diabético, de quem tem diabetes, só a família e a criança, o adulto que sabe, né? Quem tá perto ali, não sabe, não tem essa informação. Então, é importante a gente continuar. Muito importante. Concordo. E tem também, né, Rafa, você falou dos pequenininhos, né? E tem a turma dos adolescentes que estavam ali, né, pra terminar o ano, né? Então, tiveram as formaturas que foram canceladas, as viagens, né? Também isso é importante, né, no sentido da socialização, né? Então, o prejuízo aí da pandemia, a gente vê pra toda a faixa etária aí, né, do público criança e adolescente ficou um pouco prejudicado, né, Rafa? Eles até gostaram quando voltou pro híbrido por conta do social, né? Porque por conta da escola, não. Eles gostavam do híbrido, das aulas. Isso eles gostaram. Eu vejo, pelo menos que eu pergunto, eles gostaram, gostavam de uma maneira meio, né? Porque teve de tudo, né, Rafa? Teve escola que deu aula online, teve escola que gravou e mandou, teve escola por plataforma, né? A gente teve... As escolas tiveram que se reinventar, né, nesse momento. Mas quando voltou pro híbrido, né, o ano passado, que ficou aquele meio a meio, tal, uma semana cada um, a gente percebeu que eles estavam um pouco mais animados. Eu não sei se você teve essa percepção aí com o seu público. Ah, sim. Eu tive essa percepção. Eu tive, inclusive, uma experiência clínica relacionada a essa questão de formatura, como você falou, né? Caiu bem no terceiro ano e, de certa forma, isso meio que acabou com um ano tão especial, né? Que é o terceiro ano do colégio, vai ter a formatura, vai ter aquela coisa toda e, assim, é uma realidade, né? É uma coisa que passou. Não tem como voltar. Já começou a fazer faculdade, então aquela parte do colégio meio que teve um encerramento diferente, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Tem o prejuízo, claro que tem. Essa questão envolve o tempo e, assim, é seguir em frente, né? Já começa a faculdade, já vamos para a faculdade e, na faculdade, vai aproveitar o que não aproveitou no colégio, né? Agora, essa questão do híbrido, em relação a voltar ou não voltar, eu percebi também, como você falou, uma melhora nesse sentido. O fato de ir e voltar para a escola. É claro, muitas crianças com medo, muitas crianças, muitos jovens ali preocupados. Escola pública, muitas vezes, é difícil, né? Respeitar ali os protocolos, o alto, a distância. Então, muitos alunos, eu, infelizmente, tive muito contato com muita gente com medo. Realmente com angústias ali, ansiedades, não querendo ir para a escola porque não se sentia seguro. Então, teve de tudo, né? Eu acredito que essa pandemia, ela acabou dificultando, nesses aspectos sociais, esse dia a dia, né? Esse cotidiano, né? Hoje, não tem muita vacina, mas temos uma questão maior das vacinas, uma ideia de você estar vacinado, do quanto que isso é importante. As próprias crianças, né? De 5 a 12 anos também já estão conseguindo ali as vacinas. Então, eu imagino que esse sentimento de proteção, sem esquecer os protocolos de segurança, eles são importantes para que as crianças e os jovens ali, eles consigam iniciar novamente, iniciar um ano letivo, iniciar novamente essa ideia de ir para a escola, ter o contato, ter a rotina, ter a socialização, ter os amigos, ter a escola, ter a disciplina. Faz bem, né? Muitos estavam com muitas saudades disso, né? Até ninguém esperava que ficaríamos 2 anos, né? Sem ter uma resposta mais assertiva em relação a isso, né? Então, o que no início era uma brincadeira, né? Vamos estudar de casa, passou a ser um tormento, né? Passou a ser uma coisa totalmente não eficaz, né? As crianças não ficavam no celular 5 horas vendo aulas. Então, tivemos muitos problemas com isso, defasagem na aprendizagem, né? Quem tinha uma escola particular tinha mais condições, quem está na escola pública bem mais difícil. Então, a gente percebe essas mudanças, né? Socioeconômicas, inclusive. Então, quem tinha ali uma possibilidade melhor na escola particular tinha ali um respaldo, tinha ali uma assistência maior. O desafio é quem está na escola pública, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a coisa é meio jogada, né? Então, acaba tendo esse sofrimento também. É. Ô, Rafa, está aqui com a gente aí de Neia. A Jânia está dizendo que ela também estava na correria igual a gente. O Leandro, a Mônica, a Berta, a Sil, a Angélica, a Jordana está mandando um beijo para nós. A Cris, a Márcia, o Cássio, o Roberto, a Reni, a Márcia, o Wins, Tor, aí tenho medo de falar esses nomes. O Márcio, a Bérola, a Reni, a Jordana. Aí, a Jordana colocou que quando ela estudava, né? E nem era, né? A gente não estudou na pandemia, né, Rafa? A gente saiu da escola e já tem um pouco antes da pandemia, né? Um pouco. E ela detestava socializar na escola. E aí, Rafa? Porque tem, né? Tem aquela pessoa que é mais popular, né? Não sei como que chama agora aí na escola, né? Mas tinha uns populares, tinha uns que eram mais tímidos, né? Tinha aquela coisa assim. Continua isso, Rafa? Como que está essa história aí na escola? Continua. 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 Os grupos, eles são eternos, Helene. Sempre terão, né? Os grupos, os populares, daquelas pessoas mais introvertidas. Não sei se é o caso da Jordana. Jordana, você, quando você era criancinha ali, adolescente, você era introvertida. Eu sei que hoje você não é introvertida, mas será que na época você era introvertida? Porque essa questão de socialização passa a ideia de você ser uma pessoa política ali, começar a falar, né? Não, estou aqui me socializando e tal. A ideia da socialização é mais você ter um amigo, um amigo, uma amiga, né? E você ter ali um contato de segurança para você fazer as lições, para você ir na casa da pessoa, sei lá. A sua filha do exercício em dupla, né, Rafa? Não, é verdade. Assim, o socializar é mais nesse sentido, né? De você, por exemplo, não é você ser um político, né? Ser falante, né? Não, não é isso. É você ter alguém ali e eu acredito que não é impossível. É, é um amigo, um grupinho, né? As pessoas vão se juntando através das afinidades na escola, né? Então, talvez a Jordana, ela era introvertida no início e aí ela precisava ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de tempo ali para ela se sentir mais à vontade, para poder conhecer as pessoas, né? A Jordana pode nos ajudar, ela pode responder aí. Mas eu imagino que o socializar é mais nesse sentido, né? Para você ter a oportunidade e a possibilidade de conhecer pessoas. E ter amigos. E ter amigos. Fazer amizade, né? Através dos trabalhos, através das lições. A Fabiana colocou que na escola do filho dela, a diretora de ensino cancelou, né? Qualquer atividade online, né? E eles estão aí um pouquinho meio, né? As criancinhas pequenininhas estão um pouquinho perdidinhas. A Eliette colocou que a defasagem escolar foi escancarada, né? Infelizmente. Até porque, né, Rafa? A gente, né? Nós que somos adultos, né? A gente acaba, às vezes, fazendo curso online por uma questão de praticidade e tal. Eu confesso que eu não consigo ficar mais do que uma hora assistindo uma aula. Eu assisto uma hora de aula e eu preciso pausar, ir lá, tomar uma água, dar uma mexida, uma coisa, dar uma esparecida na cabeça. Nem que for por olhar para a janela, mas levantar um pouco, né? Existe um tempo, Rafa, assim, que a gente consegue ficar concentrado, por exemplo, numa aula online ou numa aula presencial? Existe isso ou não? É de cada um? É uma coisa de cada um, né? Tem pessoas que têm mais facilidades, outras menos facilidades, né? A gente fala que são as pessoas hiperativas, né? Aquela questão da hiperatividade. A pessoa não consegue fazer a mesma coisa ali ao longo de um período grande de tempo, né? Assim, o que a gente entende, e numa questão de você estar assistindo uma aula, numa tela, por exemplo, seja celular, seja computador, você está ali focado, com a vista ali, focada naquilo. Então, é importante você levantar após uma hora mesmo para você poder ver outras coisas, para poder ajudar até a sua vista a descansar daquela informação luminosa, aquela coisa. Então, em termos médicos, eu imagino que seja até interessante o que você faz. Não é uma questão de você estar fugindo da aula, é porque realmente ela cansa, né? Dá dor de cabeça. Você ficar o tempo todo ali, com a mente ali, focada ainda, prestando atenção naquilo, né? Então, para uma criança que está ali, muitas vezes, tendo contato com uma matéria nova, com uma lição nova, então, a gente imagina que potencializa a dificuldade, né? De ela ter foco, de ela ter atenção, né? Tantas coisas mais divertidas para fazer em casa, ela não vai querer ficar em celular, assistindo aula ali, tendo aquele contato, a não ser que a família consiga criar esse ambiente, né? E aí é um desafio gigantesco, né? O pai, a mãe, a avó, estar junto ali para poder tirar dúvida, para poder ajudar, para poder auxiliar. Mesmo que seja um pouquinho, né? Mesmo que não fique as cinco horas da aula, ficar ali pelo menos um tempinho para a criança, pelo menos, ter a dúvida respondida por um adulto, né? Então, assim, não foi muito frequente essa situação, tenho certeza, né? Então, a criança ficava lá e ela não estudava, né? Então, assim, o que eu vejo, o que eu vi e vejo, como a Eliette falou, essa defasagem, muitas crianças, elas se sentindo incapazes, se sentindo burras, se sentindo, digamos assim, inseguras, inseguras. Porque cria essa ideia de que ela tem uma idade e ela deveria, você com oito anos, você deveria estar sabendo ler e fazer contas, vai, mais, menos, vezes, dividir. E a criança, muitas vezes, ela não sabe ler, ela não consegue interpretar ali uma frase, ela não consegue. E assim, ela se sente mal com aquilo. E ao invés dela tentar encontrar uma forma dela aprender, ela foge. Então, ela acaba não prestando atenção, acaba não conseguindo entrar em contato. Então, assim, se a gente for pensar nos desafios dos professores para essa volta às aulas, vai ser tentar criar uma ideia de equidade de conhecimento, ver o que cada aluno tem, o que cada aluno trouxe ao longo desses dois anos, para que a professora consiga ali ensinar a coisa mais básica para quem precisa e ensinar algo mais avançado para quem conseguiu aprender. Então, é um desafio para os professores. Vão ter que se reinventar de novo. Muito grande, porque é algo deles, né? É o professor que está ali, é ele que está à frente. Então, assim, para o aluno, ele se sentir apto a aprender, traz um sentimento de confiança, como você falou, sabe? De estar ali aprendendo. O inverso disso é incapacidade. É você não se sentir bem, é você não se sentir seguro e é você querer ir embora. É você não querer ficar naquele ambiente. É você negar aquilo. Então, é muito importante isso, os pais. A gente está falando de volta às aulas aqui, mas é muito importante os pais que estão nos assistindo aqui, observar seus filhos, observar se eles aprenderam, qual que é a ideia que eles têm do ensino que teve nesses dois anos, se ele teve um bom aproveitamento, se eles conseguiram aprender alguma coisa, se eles não aprenderam nada. Porque se eles entendem que não aprenderam nada, a gente precisa de uma outra intervenção, né? Precisa de um reforço, precisa de alguma ideia para que esse aluno, ele consiga aprender. Porque ele tem capacidade. O que aconteceu foi que a pandemia dificultou, né, Eliana? Então, não é uma questão de capacidade, é uma questão que não foi favorável. De dificuldade, né, Rafa? As ferramentas, elas são boas, como você falou, para mim, para você que está fazendo um curso online, mas para uma criança de oito anos, aprender a ler através de um celular, não é igual, né? Ele não consegue tirar dúvida, ele não consegue... É muito diferente. Então, assim, por mais que pareça uma coisa simples, aprender a ler, mas tenha certeza que é a primeira das nossas grandes libertações. É, é aprender a ler. Você conseguir olhar para um letreiro e falar, eu sei o que está escrito ali. Isso daí é uma liberta... Você está pensando em escrever seu nome, né, Rafa? É muito legal ver essa parte... Sim. Você que está com criança pequenininha, né? Eu lembro muito da Gabi pegando no teclado e mostrando a letra G da letrinha dela. É muito legal ver esse desenvolvimento deles, né? Mas para eles precisa de estímulo, né, Rafa? E aí, às vezes, o estímulo nesse distanciamento, ele é mais difícil do que no presencial. É isso, Rafa? Exato. Porque o presencial, ele tem a troca ali junto com as outras crianças, né? Então, o professor está ali, ele consegue sentir a dificuldade do aluno, ele consegue ajudar, consegue dar mais atenção. Sem isso, o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando e a bola de neve vai ficando maior, né, Lani? Então, assim, são dois anos, né? Então, a criança que começou a estudar em 2020, por exemplo, primeiro ano, e não é impossível, de verdade, pode ter certeza que vai estar no terceiro ano, porque passou de ano, porque não repete, né? Não repete. Não sabe ler. Não sabe ler, não sabe fazer uma conta, não sabe fazer. Então, assim, como é que o professor vai dar o conteúdo do terceiro ano e, ao mesmo tempo, a criança não sabe ler? Então, assim, é desafiador e, ao mesmo tempo, é importante a gente identificar isso para ajudar a criança. Porque ela, a criança, ela precisa se sentir bem e segura para ela poder aprender. Se ela se sentir uma pessoa ineficaz, incapaz, vai dificultar ainda mais o aprendizado. Aí começa a vir angústia, não quer ir para a escola, sabe? Faz manha, faz birra. Então, assim, a birra para ir para a escola, não quer ir para a escola, ela pode ter vários significados. E um desses significados pode ser justamente essa questão. O meu coleguinha sabe ler e eu não sei. E a professora, ela não está conseguindo me fazer aprender a ler. Porque não é assim tão fácil, né? Não é de uma hora para a outra que você vai aprender a ler. Então, eu não quero ver meu coleguinha indo para a frente e eu aqui parado, sabe? Então, é importante a gente conseguir identificar. E tem a doação, né, Rafa? Porque aí, né? De repente, a professora pergunta, Rafael, quanto é o mais um? E você, cri, 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 cri. Daqui a pouco é a zoação da sala, né, Rafa? E aí, vai afundando cada vez mais, né? Para essa sensação que você falou. E aí, a importância dos pais perceberem isso para poderem chegar na escola e terem essa conversa, né? Então, o canal tem que estar sempre aberto aí, né, Rafa? Pai, escola e aluno. A escola, ela tem um papel fundamental. Mas os pais, a família em casa, Elayne, é a única maneira de conseguir identificar isso. Porque a escola, ela tem quantas crianças lá, né? A professora, ela tem quantas crianças lá. Assim, é difícil a gente imaginar. É trabalho dela, é trabalho dela. Mas se o pai, a mãe, a avó, a tia conseguiu identificar isso na criança, você já consegue levar esse programa para a escola. Ela fala, olha, meu filho, ele tem esse desafio aqui. Ele não está conseguindo, ele não sabe ler, ele não conseguiu aprender ao longo desse período aí. Eu vou tentar ajudar em casa, né? Eu vou tentar, porque não tem jeito. Tem que tentar ajudar em casa. E a professora, ela vai ter informação para que a professora crie ali um ambiente para a criança aprender a ler. Aí não tem jeito. Vai ter que fazer isso ali. É importante. Ó, Rafa, o Arthur está aqui com a gente. O Robson Brasil. A Bá. Ai, meu Deus. W, G, Bá, U, B. Aí a Eliette falou que a Jordana tinha uma amiga só, que é a mesma até hoje, né? Então, a Jordana socializava, como você fala. Né? Não, ela não era a mais conhecida da escola, mas ela tinha uma amizade que dura até hoje, que é isso que importa, né, Rafa? Essas amizades que são para sempre. Sim. Que ela era mais introvertida. Isso. E a Jane está colocando a questão da máscara, né? Então, como fazer a criança ficar o tempo todo com a máscara, né? Que a filha dela diz que não consegue. É uma luta para convencê-la. Jane, o doutor Pedro, eu acho que no finalzinho, falou um pouquinho das máscaras. Ele até falou que hoje, graças, né, com a pandemia, com o avançar, eles conseguiram fazer máscaras adaptadas para as crianças e tal. E aí ele fala, né, para a criança que tem mais, para a criança que tem menos dificuldade, assiste, né, ali na live, para você também ter ideias. E, Rafa, e você do ponto de vista psicológico, que argumentos que você, que dicas que você daria para a Jane do ponto de vista psicológico, né, que eu falei ali da razão, né? Agora, e a emoção para a gente convencer a criança a ficar com a máscara? É difícil, né, porque ela precisa entender a importância da máscara, né, o porquê que essa máscara está sendo usada. E, assim, por mais que você explique, tem certeza que a Jane explicou, e explicou, e tanto é que são dois anos, né, de convívio com as máscaras. Então, essas crianças, elas têm essa, ela entende a necessidade da máscara. O desafio dela é justamente ficar o tempo todo, né? E ficar o tempo todo é complicado, realmente. Eu diria que tentar facilitar, Elayne, assim, cansou de ficar com a máscara? Vai no banheiro, lava o rosto, passa uma água, tenta limpar ali, pega uma outra máscara, sabe? Tenta criar intervalos, né? Tenta facilitar esses intervalos. Se tiver que sair, tira a máscara. Porque é difícil, porque a gente não sabe como é que é a sala de aula, se tem ventilador, se tem ar-condicionado, sabe? É difícil falar, né? Muitas vezes a gente também, quando a gente tá, a gente tira a máscara, né? A gente não tá o tempo todo ali. Se a gente tá num ambiente seguro, eu digo, né? Não num ambiente não seguro, mas no ambiente seguro você tira. Porque, assim, incomoda, é chato. Então, assim, pra criança é difícil. É difícil orientar a importância. E falar pra ela, tá ruim? Pede pra ir no banheiro, vai lá, lava o rostinho, sabe? Dá uma respiradinha sem a máscara ali e depois coloca de novo. É importante manter a máscara pra segurança sua, da mamãe, do papai, da vovó. Então, assim, é uma questão de saúde. Então, é importante pra saúde, né? Tem aquelas máscaras bonitinhas, né? Talvez, com algum estampa que a criança goste. Eu não sei se isso pode ajudar também, de certa forma, a fazer parte ali de uma certa maquiagem. Colocar ali um personagem que ela gosta. Tem eficácia a máscara, claro, né? Mas que seja algo que ela goste, sabe? Uma coisa de um personagem que ela goste, que ele goste. Alguma coisa assim. Pra ele olhar pra aquela máscara e ter ali um sentimento, vamos dizer assim, né? Poxa, eu tô com a máscara do meu herói. Eu tô com a máscara da minha heroína, da minha princesa, da minha heroína favorita, sabe? Eu acho que isso é uma forma lúdica de você tentar negociar com a criança ali. Pra que ela possa permanecer o mais tempo possível com a máscara, né? Sim. É difícil. É difícil. A gente fica o dia inteiro, né, Rafa? A gente chega em casa desesperado pra tirar a máscara. Imagina eles, né? A Pagan tá aqui com a gente. Ai, meu Deus. A Miriam, a Roselê, a Brenda, a Rita, eu acho que é, o João Bosco, a Ariane, né? Que legal. Horário alternativo, né? Estamos aqui com muito menos. Que legal. A Eliane tá falando da história da leitura, né? Dessa dificuldade, né, Rafa, que... E cada vez que vai deixando pra mais pra frente, né, Rafa, pior fica, né? Então, agora a Eliane colocou aqui qual estímulo hoje os pais e as mães podem fazer pra ajudar essa criança. Essa criança, esse adolescente. Que estímulos, né, que a gente pode fazer com que a criança... É isso. Esse motivo. É assim, hoje em dia as crianças, elas estão muito vidradas no celular, né? Então, é uma forma nova de aprendizado. Não é a nossa forma como eu e você e a Eliette, a gente aprendeu, né? Não tivemos contato com essa ideia do celular ali como uma ferramenta. Então, existem aplicativos, sim, que possam ajudar nesse caso pra criança conseguir ali identificar palavras, sílabas, formar sílabas, fazer continhas através de brincadeiras, através de coisas divertidas, né? Existe, existe. E eu acredito que com a assistência dos pais, que é sempre importante, né? Você dá o celular pra criança lá e um abraço, né? Não, a gente tem que fazer junto, né? Fazer com que ela converse com o celular de uma maneira também educativa, nesse sentido, né? Com aplicativos, com as coisas ali que possam ajudar, né? Formar sílabas, palavras, alfabetos, sabe? Coisas bem assim. Pra ela entrar em contato com isso e ter essa familiaridade, né? Que são atividades mais lúdicas, né, Elaine? E eu imagino que, pra criança fomentar a leitura, uma coisa que eu acredito que foi a primeira leitura de muitas pessoas é gibi, cima da Mônica, né? Eu acredito que é uma prática da nossa época, né? O papel ali, o gibi, né? Ir na banquinha, comprar gibi, né? Não tem mais banquinha de jornal, difícil você achar. Mas gibi, gibi você encontra, né? Você vai em livrarias, vai na Amazon lá, você encontra gibi. Então, o que seu filho gosta? Super-herói? É o Homem-Aranha que ele gosta? Tem lá o gibi do Homem-Aranha. Tem lá o gibi do Batman. Tem lá o gibi da Mulher Maravilha. Tem lá o gibi da Frozen. Tem lá a Turma da Mônica. Então, é uma forma divertida da criança ser incentivada ali. Tem almanacos de férias, né? Com atividades ali. O Maurício do Souza faz muito isso com a Turma da Mônica, né? Os almanacos de férias, com atividades ali pras crianças. Saudades. São formas da gente fazer, ah, tem caça-palavra, tem liga os pontos, sabe? Tem formar sílabas. Eu acho que o estímulo, Elaine, ele faz muito parte da brincadeira. Tem que ser uma coisa de... Jogar stop, né, Rafa? Não sei nem se eles sabem o que é isso, né? Mas stop. É criatividade pra pessoa falar palavras com aquela letra, né? Então, eu imagino que o estímulo, ele envolve a família inteira. Não pode ser uma coisa assim, jogada de lado, né? Ó, toque o seu gibizinho, vai ler. Não. Você tem que ler junto. Se a criança tem dificuldade pra ler, ela não vai ler. Então, você tem que ler junto, tem que ensinar, tem que estar ali perto. Tem que vibrar com cada conquista da criança. Se ela conseguiu ler um balão do gibi, comemora. Mostra pra ela que isso daí é uma conquista importante. Que é importante ela conseguir ir avançando nesse trabalho de leitura, por exemplo. Que parece uma coisa simplória. Mas a forma como a criança enxerga aquilo é o que vai dar o tom daquilo pra ela. Então, se ela vê que aquilo ali é muito importante, o pai e a mãe estão ali juntos, estão fortalecendo, estão ajudando, ela vai se motivar aquilo. Ela vai largar o joguinho de lado, ela vai largar outra coisa de lado. Porque o jogo do celular, ele meio que preenche um espaço vazio que os pais precisariam ocupar. O jogo, ele não é um problema. Mas ele não pode ser só ele ali. Senão ele tá ocupando um espaço. É mais fácil eu deixar meu filho jogando, porque aí eu posso assistir meu futebol, eu posso assistir minha novela, sabe? E assim, é uma enganação, porque você tá deixando seu filho ali sozinho, e o tempo tá passando. E essas dificuldades que ele tem, ele não vai conseguir trabalhar sozinho, porque ele não consegue. E a escola, a escola, ela não tem força pra resolver tudo isso. Muitas coisas tem que ser em casa. Nessa parte de aprendizagem, a escola, ela é muito importante. Mas se em casa não tiver uma coerência junto ali pra ajudar, pra estimular, pra fazer a criança sentir a vontade ali, ela não vai querer estudar, ela vai ter dificuldade pra ir pra escola, vai fazer birra, sabe? Vai ser um problema. Então, como estimular? Através da brincadeira, da diversão, criar atividades que as crianças aprendam e se divirtam. Então, deve ter aplicativo, tem aplicativo pra isso, pra quem tem celular. E pra quem gosta de uma experiência mais antiga, Maurício de Souza, a Turma da Mônica, não vai errar, porque ali os temas são temas pertinentes, são temas atuais, é coisa gostosa, é coisa, sabe? Não tem contra-censura ali, contra-indicação. Então, são temas importantes ali que a Turma da Mônica, eu acho que há quantas décadas, desde 1960, eu acho. Então, é muitos anos ali, formou muitos leitores, tenho certeza, muitos leitores começaram com a Turma da Mônica, né? E esses livrinhos infantis, né, Rafa, de você montando, tem uns que você, eu lembro muito que tem uns que você vai colando, né? Então, vai desenhando a escorinha, você vai pondo os bonequinhos, né? Isso também vai estimulando a criança, né? Eu acho que é importante, é o que você falou, o estimular, né? Então, a Ram tá aqui com a gente, que é sua colega, o Vitor, a Santana, ai meu Deus, a P Monteiro, né? A Santana colocou parabéns pela live, o Aldemar, o Aldemar, o Aldemar entrou, a Márcia, muita gente, hein? Estou surpreendido. É, a Tamires, a Elma, né? E a Eliette colocou, né, que a família tem que ser participativa no processo da educação, né, Rafa? Você fala muito dessa palavra processo, né? Então, então vamos dizer assim, né, Rafa? A gente falou aí da escola, né, que tem que ser, né, nessa volta, os professores vão ter que se reinventar aí, por conta desses dois anos, a escola vai ter que tentar fazer um ambiente acolhedor, né, apesar de todas essas medidas ainda restritivas que a gente tem, né, a escola precisa lembrar disso, né, desse ambiente acolhedor, esse ambiente social, né? A gente falou dos pais, né, que tem que participar aí do processo educacional, estar alerta, né, estimular as crianças, tal, e as crianças, Rafa? Qual que é o papel delas? Ele fez, não, né, parece que é só o pai, a mãe e a escola, né? E a criança, qual que é o papel aí dela? O que que ela precisa fazer aí? É que a gente fala muito que a criança, ela absorve, né, o que ela vê em casa, né, como você falou inicialmente aí, anteriormente, é, então, assim, o papel dela, ela vai acabar replicando aquilo que ela percebe, né, então, uma criança indisciplinada, ela percebe indisciplina, uma criança desajustada ou agressiva, ela acaba tendo isso em algum lugar da família dela ali, da rotina dela, né, então, a criança, o que a gente imagina é colocar para ela a importância da disciplina, dos horários, das tarefas, né, mas, assim, o mais importante é o exemplo que a gente tem que dar para elas, né, não adianta a gente falar que é preciso, é importante a disciplina e ela perceber na mãe, no pai, na avó e na tia ali que não existe isso, né, que não existe essa mesma disciplina. Então, a criança, ela é um espelho, ela retrata aquilo que ela observa, então, é importante passar bons ensinamentos, obviamente, mas também ser exemplos, precisamos ser exemplos para as crianças, né, então, disciplina, é importante fazer as lições, acordar no horário, limpeza, higiene, né, tomar o banho certinho, bonitinho, então, assim, isso é tarefa da criança, né, ela entender a importância que ela tem que ter nisso, tem que tomar o banho, tem que lavar o cabelo, tem que lavar a cabeça, tem que lavar a orelha, tem que lavar tudo bonitinho, escovar o dente, escovar o dente bonitinho, né, chegar na escola, se portar a disciplina, respeitar a professora, tudo isso são ensinamentos que a gente passa para as crianças, né, só que o mais importante é a forma como os pais, eles vão observar isso ao longo dos dias, porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam, Elaine, que a escola educa os filhos, e a escola, ela não educa os filhos, a educação vem de casa, então, assim, a escola, ela sofre com a má educação, a má educação dos filhos, a escola sofre, o professor sofre, que é o que a gente observa muito, infelizmente, né, com destrato, agressões a professores e coisas assim, então, a escola, ela não educa, não queira dar à escola esse papel de educação, porque a escola, ela simplesmente está ali para ensinar, ela está ali para criar ali um ambiente acolhedor, para que exista o aprendizado aprendizado daquelas crianças, daqueles jovens, né, mas a educação, os valores, a ética, a moral, tudo vem de casa, né, então, é importante conversar, se você percebe que o seu filho, sua filha está ali desviando, né, não está fazendo lição de casa, não está querendo, né, está ali tentando burlar regras, é três horas no celular, e aí você percebe que a criança, ela está dando um jeitinho ali de ficar mais, tem que conversar, não, é três horas, é três horas, você passou do tempo, é castigo, ela precisa entender que a sociedade, ela funciona dessa forma, tem regras, não é só benefícios, né, o pessoal fala, ah, é só benefício que não tem regra, e não tem obrigações, né, tem obrigações também, tem os benefícios, tem os direitos, tem os direitos, mas tem as obrigações, né, a sociedade, ela é assim, ela tem as obrigações, e a gente precisa passar isso para as nossas crianças, né, e não passando, ela vai fazer o que ela acha que tem que ser feito, e aí, não tem como, assim, é um resultado ruim, né, ah, essa criança é mal educada, é, ela é vítima, ela é vítima, né, ela é vítima, assim, de certa forma, ah, mas a mãe e o pai, eles têm culpa? Não é que eles têm culpa, mas assim, é, são eles que deveriam ajudar ali a, a criança encontrar um equilíbrio, ali, para ela respeitar a ordem, respeitar a hierarquia, assim, não digo culpa, mas assim, a responsabilidade, é dos pais, então, vamos ficar mais atentos a isso, porque os professores, eu, eu estou batendo muito nessa tecla, que eu acredito que é muito importante, os professores, eles estão com uma batata quente muito grande nesse começo de ano, muito grande, porque eles estão vendo os alunos dois anos mais velhos, e não necessariamente dois anos mais, vamos dizer assim, de acordo com a idade ali, mais maduros, e de acordo com a idade, então, estão no oitavo ano, eles sabem tudo que o oitavo ano tem que saber, não, eles não sabem, eles não tiveram esses dois anos bem, eles não sabem o que teve no sexto e no sétimo ano ali, não sabem, o professor vai ter que fazer essa revisão, vai ter que fazer assim, o fulaninho não está legal, mas o ciclaninho está, e aí, como é que eu faço? Eu excluo o fulaninho? Jogo ele para a janela? Não, tem que acolher o fulaninho que está com dificuldade, mas o ciclaninho que está indo bem, ele também tem que continuar estudando bem, porque ele conseguiu estudar, então, é um desafio, e muitas vezes a escola, ela junta as crianças lá, e o professor, faz um pai nosso ali, e vamos embora. É que lute. É que lute, exatamente, então, os pais, vamos prestar atenção, seu filho tem dúvida? Ele tem alguma dúvida? O que você acha? Ele aprendeu? Ele conseguiu aprender direitinho as lições? Porque, se não aprender, vamos ter que criar uma maneira aí, para ele conseguir aprender. que a empatia também deve ser estimulada, na casa, entrou a Dorothy, entrou a Ranieri, entrou o Darcy, e o João Bosto colocou, que leu muito Turma da Mônica, e que é altamente recomendável, eu concordo. A Jane falou que vai colocar os netos dela para assistir a sua live, Rafa, né? E a filha dela é professora, e passa, né, por essas dificuldades, e que tem que ter jogo de cintura, né? É aquilo, né? Os professores estão tendo que se reinventar, novamente, né, Rafa? Sim. Então, não é só voltar e voltar como se nada tivesse acontecido nesses dois anos, né? Porque muita coisa aconteceu ou deixou de acontecer, né? Então, o professor também precisa entender como que está essa situação, os pais também, né? E a criança também tem que ajudar aí, né, Rafa? Agora, Rafa, nesse finalzinho aqui, para também servir um pouco de caminho para a nossa live do mês que vem, nesses dois anos, né, nós também tivemos, né, algumas, algumas crianças, alguns adolescentes, que tiveram o diagnóstico de diabetes, né? Então, e não tiveram essa experiência de conviver com o diabetes na escola, né? Ou os amiguinhos também não sabem ainda que ele tem diabetes, então, a gente está tendo aí, eu não sei se é bullying aí no caso ou não, mas está tendo essa questão da criança sofrer ali, né, o preconceito, né, no sentido de não conhecer o que é o diabetes, né? Então, a criança, a outra criança não sabe, como você falou, quem convive sabe, quem não convive não sabe, né? Então, nesse sentido, né, a falta de conhecimento da criança sobre o diabetes está fazendo com que ela acabe criticando a criança que tem e a gente está tendo alguns problemas. Teve algumas mães que vieram relatar isso para a Eliette. Nós vamos falar um pouco disso, né, na próxima live, mas, né, no dia 19, mentira, no dia 12 de março, mas eu queria que você falasse um pouquinho, algumas dicas aí para essas mães poderem conversar com essas crianças que estão voltando para a escola com um diagnóstico de diabetes. Isso a gente percebe uma ignorância, né, Laine? Acho que essa é uma palavra que define muito isso, né? A criança ali que está causando esse problema, vamos dizer assim, né, ela está ali agredindo verbalmente ali, falando alguma coisa que deixe a criança triste ali, ela está sendo, ela está replicando uma agressividade que, infelizmente, precisa ser coibida, né, a escola precisa coibir, sim, mas eu acho que mais do que coibir isso e identificar e observar, é preciso dar luz, é preciso trazer luz a essa ignorância, né? Eu lembro que, infelizmente, a gente não conseguiu levar a fundo esse projeto, eu lembro que uma vez a Eliette falou para mim de um projeto de ir até as escolas. Isso. Fazer essa apresentação da diabetes para professores, para diretora, para inspetores, para os próprios alunos, dependendo da possibilidade, né? Porque é uma forma de você trazer ali, sem expor, obviamente, pegar a criança, ó, essa daqui é isso, não, mas você expor, através de educação, através de informação, o que é a diabetes, como que é a rotina de uma criança com diabetes, como que é a rotina de um adulto com diabetes, porque provavelmente essa criança, ela deve ter alguém com diabetes, aliás, na família, ela deve ter alguém com diabetes na família, né? Então, essa informação, muitas vezes, pode ajudar, até inclusive, esse familiar a ter uma melhor, uma melhor condição de tratar, mediante a um conhecimento. Então, eu imagino que para resolver isso, é preciso a educação em diabetes. Mas, claro, em curto prazo, temos que na escola, isso não pode continuar, isso tem que ser coibido, né? A professora tem que, professora, a inspetora, quem quer que presenciar esse tipo de situação, tem que coibir, tem que, sabe, mostrar o quanto isso é errado para as crianças que estão fazendo isso. Mas, de uma maneira mais ampla, a gente precisa educar essas pessoas, né? Educar essas crianças, né? Eu não sei o quanto que a gente poderia ajudar nesse sentido, né? Mas, seria ideal, né? Porque aí, você trazendo conhecimento para as pessoas, eu acredito que muita coisa melhoraria, sabe? A criança que está agredindo verbalmente ali, ela iria, sabe, ter a oportunidade dela aprender mais com aquilo e ver com outros olhos, né? E ao invés de você só coibir, né? Só coibir, a pessoa não faz, mas ela ainda continua com aquela intenção ruim de fazer aquilo, né? Ela só está sendo proibida de fazer, né? A intenção é justamente educar para conseguir eliminar esse tipo de situação, né? Preconceito, ignorante, tudo isso daí é uma falta de luz, vamos dizer assim, né? É como se você estivesse ali sem saber o que está falando, sem saber o que a pessoa está passando, né? Então, você está deixando uma criança triste, uma criança que pode não querer ir para a escola por conta disso, e isso é uma coisa muito séria, né? Tem que conversar, pode chegar a ser bullying sim, porque é uma questão de assédio, então a escola tem que ter projetos ali, procedimentos para resolver esse problema. Então, eu diria para os pais ir até a escola, e numa boa, não é para querer expulsar outra criança também, né? Porque a criança, ela... Eu não vou dizer que ela é vítima, mas ela também está sendo demorada. Ela não sabe, né, Rafa? Talvez se ela entendesse, ela pararia com isso, né? Então, é importante chegar na escola, por exemplo, com um discurso inclusivo. Olha, a gente precisa criar uma forma aqui para apresentar diabetes para todos nós aqui, para todos vocês. E aí, assim, eu sei que é um desafio, porque quem que vai fazer esse trabalho aí? Esse é o ponto, né? A diabetes poderia fazer? Poderia. Mas só que a gente também estamos lutando para manter a nossa estrutura. Então, não é uma coisa tão simples. Vai lá e faz. Precisaria ter algo bem estruturado. Mas, assim, eu imagino que o caminho seja o conhecimento, né? Tentar lá apresentar, mostrar, fazer uma apresentação. De alguma maneira, tentar fazer com que essas crianças entendam o que é diabetes. Os professores também. Todo mundo na escola. para que isso possa ser minimizado, para que isso possa ser melhorado. Eu acredito que... Não sei se é tão fácil de aplicar, Elaine. Infelizmente, eu não sei. Ah, mas... Se, de repente, ela, de uma maneira correta, de repente, conversando com o médico da criança, pedindo informações ou mostrando as nossas lives, de repente, levar essa informação para a escola, por menor que seja, já é uma sementinha ali, né, Rafa? Ô, Rafa, eu lembro... Agora, a Ilieta vai ter que me ajudar aí com... Eu não lembro se você já era, porque faz bastante tempo voluntária. A gente fez diabetes na escola, na balada. Eu não lembro direito o tema, né? E aí... Sabe aquela hora do Kids que a gente fica com as crianças e o doutor Márcio e o doutor João ficam lá fora? Que a gente também já ficou uma vez conversando com eles e tal? Eu lembro que foram algumas professoras e algumas diretoras de escola, muito pouquinhas, né? Porque eu lembro que teve uma época que estava muito difícil essa questão aí na escola. É uma questão bem difícil mesmo, né? Mas eu acho que não pode desistir, né? O pai não pode... O pai e a mãe não podem desistir, de repente, e falar para a criança, explicar para o amiguinho o que é. Porque, de repente, se usa a bomba, é aquela tecnologia, aquela novidade, de repente, para um pouco, né? Eu acho que, de repente, orientar a criança, tentar explicar o que está acontecendo ali com ela, né? O que aconteceu. Eu acho que o pai não pode desistir, né? E nem ir lá e brigar na escola, ou querer tirar o aluno da escola, querer expulsar o outro, né? Eu acho que é um discurso de inclusão que você falou. Mas tem um detalhe, tem um detalhe importante aí que a gente acabou acabando falando, que é a própria criança, como ela se sente, né? Então, tem um detalhe também. A gente está falando do aluno que está agredindo, a gente está falando da escola, a gente está falando dos pais, mas eu não falei da própria criança ali que está sofrendo aquele tipo de assédio. E, assim, isso vai gerar uma angústia. Então, assim, é importante estar sempre conversando, orientando, mostrando que a criança não vai ter nenhum tipo de incapacidade de ela fazer qualquer coisa. Ela vai ser o que ela quiser, ela vai conseguir. Ela tem um detalhe ali que ela precisa corrigir diariamente. Um detalhe ali que ela precisa ter uma atenção maior, mas que, assim, o grande problema é ela, a criança, se sentir mal por qualquer coisa que a outra criança fale. Então, é tentar ficar bem atento com o seu filho, com a sua filha e ir à escola com essa missão de informar. A própria Eliette colocou aqui nos comentários uma coisa importante. As próprias matérias, elas multidisciplinares, várias matérias, matemática, português, enfim, as matérias, é possível incluir o assunto diabetes. E aí, eu concordo. O desafio ali é que justamente os professores, eles precisam ter esse conhecimento. E aí, muitas vezes, é aquela questão, como você não tem um convívio, não dá para você obrigar. Sendo que existe uma criança com diabetes ali, eu acho que o professor, ele tem ali uma missão muito importante de trazer o tema para as aulas e tentar usar diabetes ali de uma maneira educacional, educativa mesmo. Então, tentar conversar com os professores até para isso. Eu acho que essa questão que a Eliette falou é muito importante. Tentar chegar no professor e ver o quanto que ele pode através de um conhecimento e aí os pais podem aceder às lives. Assista essa live aqui sobre insulina, assiste essa live aqui sobre alimentação, assiste essa... Assiste, porque você é professor, mas você tem que buscar informação. Então, assiste para você poder ajudar meu filho, porque eu preciso de você. Eu preciso que você consiga, através das aulas aqui, colocar esse assunto da diabetes para que as crianças aqui possam aprender sobre o tema, você tenha conhecimento mínimo ali para poder passar esse conhecimento ali sem nenhum tipo de informação errada. E assim, a criança que tem diabetes ela vai se sentir porque ela vai poder explicar, ela vai poder ser ali a voz, para ela poder explicar como é que é o dia a dia dela. Então assim, é incluir essa criança nas aulas. Esse ponto da Eliette é muito importante. Muito importante esse ponto. E acho que isso dá para você chegar aos professores tentar dialogar ali para ver se é possível, se é possível fazer isso. Concordo. A Mônica colocou que seria interessante essas informações da escola. O Isaías também entrou. E a Eliette lembrou, o tema foi diabetes na escola, na balada e mais um outro lugar que não lembro o que era. E a Eliette colocou que precisa um pouco de boa vontade da escola. em trabalhar com um projeto sobre diabetes. Pode trabalhar em ciências portuguesas, matemática, que é o que você falou. E a Lilian Copini acabou de entrar. Eu lembro, Rafa, que eu tive uma paciente que ela entrou na adolescência e entrou na fase da rebeldia. E ela estava parando de medir as glicemias, estava querendo, meio dando umas escorregadas com as insulinas. Ela estava bem rebeldinha mesmo. e da aula de ciências. A professora pediu para cada grupo, eles se dividirem em grupos, cada um tinha que estudar alguma doença, alguma coisa assim. E aí colocaram colocaram para ela falar sobre diabetes, bem nessa fase que ela estava bem rebelde. Aquilo parece cair como uma luva, né? Que toda aquela rebeldia que ela estava se sentindo de ser a estranha no ninho, de repente, ela virou a artista principal e ela começou a se cuidar. E depois ela falou, né? quando veio, eu lembro que eu emprestei o livro do doutor João para ela montar a aula, tudo. E eu lembro que ela depois falou que aquilo fez com que ela resgatasse de ela se cuidar novamente, né? Então, a importância também que a escola tem, né, Rafa, nesse processo aí com as crianças, né? Que não é só ir lá e tirar 10, né? Tem que... A escola é muito mais do que isso. A Jordana falou que a bateria da Eliette acabou. Aí, a Kel Bernardes colocou que é importante essa conversa que com certeza deve sim levar a ideia à frente e fazer palestras nas escolas, né? Então, eu acho que a sua sugestão, né, Rafa, pensando num curto prazo, né? É essa, né? De divulgar as nossas lives, fazer eles virem assistir, as nossas lives ficam salvas, né? A gente aprendeu aí com muito custo e a Eliette a colocar em todas as redes, então dá para assistir no YouTube, dá para assistir no Face, dá para assistir aqui, né? Então, acho que num curto prazo, né, Rafa, também de repente falar para a escola ou passar um pouquinho de informação, né? Eu acho que essa conversa que você falou é inclusiva. E, Rafa, dica de ABC. Eu pensei, a não ser que você tenha já aparecido com alguma frasezinha aí. Não. Eu gostei quando você falou na ideia de dar o exemplo quanto disciplina, autonomia, educação, né? Valores, né? Valores ético e moral, responsabilidade, respeito, empatia, né? Eu acho que é o papel aí dos pais, né? Ensinar, se ensinar e dar o exemplo. a minha dica é ensinem e dê um exemplo quanto a todas essas coisas que eu falei. O que você acha de dica de ABC? Acho pertinente, né? Resume bem a nossa intenção. A questão do estímulo também acho importante, né? O estímulo, ele tem que vir através de diversão e através de educação. Então, é importante também a gente estimular as crianças a fazerem as coisas ali, tarefas e coisas educativas, através da diversão, através de um jogo, através de um gibi, através de algo que possa estimular o hábito, né? Seja de leitura, seja de fazer qualquer coisa, né? O hábito de estudar. É importante. Eu acredito muito nisso, Eleni. Eu acredito muito nisso. Acho que o diálogo, ele é o grande segredo de tudo, né? A forma como chegar na escola, a forma como chegar até o professor ou a professora, sabe? É muito importante a gente se colocar no lugar daquele profissional, ele não tem a informação, ele não sabe. Então, assim, vamos tentar abrir o horizonte. A ideia da Eliette, eu acho que ela é muito importante e ela é a curto prazo, inclusive. Os professores, eles precisam entender o que está acontecendo com aquela criança que tem diabetes. Então, vai ter que pesquisar, vai ter que perder. Perder não, né? Vai ter que usar um tempinho livre para poder assistir umas lives, pesquisar sobre a diabetes tipo 1 ali, aquela coisa toda. pra ela, professora ou professor, incluir isso nas aulas como informação às crianças. Eu acho que esse é um ponto que os pais podem levar isso para os professores de uma maneira bem, sabe, assim, bacana. Eu não vejo como o professor não se sentir ali, não vai ser na obrigação, né? Mas se sentir convidado a fazer isso. Não, eu vou fazer. Vou fazer porque eu vou estar aprendendo e eu vou estar ensinando as crianças aqui. A importância da diabetes no sentido de cuidado, controle, sabe? E temos uma criança diabética. Porque quando a gente fala, por exemplo, em contagem de carboidrato é matemática. Pode usar o exemplo da contagem de carboidrato para ensinar as equações e é isso. Você está ensinando a ideia daquilo ali, o quanto que é importante a rotina para quem tem diabetes. Então, você vai desmistificando ali a ignorância e eu acredito que o próprio professor e a professora, eles são a ferramenta. Então, a gente precisa olhar para essas ferramentas, para esses profissionais, com carinho, sabe, com atenção, com empatia. o professor é o seu aliado. Entenda que ele é o seu aliado, ele vai te ajudar. Então, a gente precisa chegar até ele de uma maneira que ele se sinta ali encorajado a fazer isso pelo nosso filho. Ah, é a obrigação dele, é a obrigação, mas se você vai lá com uma entonação diferente, eu acho que você dificulta. Você vai criar ali uma resistência. Então, é importante mostrar, sabe, a importância disso. O quanto que a educação salva, a educação, a informação, ela é ilumina. Para que o professor possa ter isso como motivação e passar na sala de aula para os alunos ali e aos poucos, né, Elaine, e aos poucos ali esses preconceitos diminuindo, para que a própria criança de diabética, ela tem diabetes, ela não se sinta mal, por baixo, ruim, incapaz. esse é um ponto. Tentar, se a professora percebe ali que há uma exclusão ali, fazer alguma coisa para juntar essa galera, fazer um trabalho em grupo, fazer atividades ali, então, o professor é o aliado, não tem jeito, a gente precisa olhar para o professor e confiar, e pedir para ele ajuda quando for necessário. A Ilete colocou, né, da interdisciplinaridade, né, então, é que isso é interessante, né, e a, que ela colocou e quando a escola se nega, que ela diz que ela não tem profissional habilitado para isso, e aí, Rafa, como lidar? Então, é profissional habilitado. Porque, né, eu entendo assim, eu vou lá, você é o diretor da escola, eu vou lá e falo para você e falo, não, eu não vou brigar, eu vou de uma maneira harmônica, eu vou falar, eu vou conversar, e aí, eu vou lá, falo de uma maneira muito calma, exponho tudo, toda a situação do meu filho, e aí, você vira para mim e fala, Elaine, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. E aí? Ah, a gente tem que chamar a Helena aqui para ver se realmente isso é possível, né, eu acredito que não é bem sensacional, não, não temos propriedade da escola. Você vai tirar o filho da escola, como que você tira, né, o filho da escola, como que você faz todo esse papel, você trilha, né, como que funciona isso, né, porque você teve uma, não teve um eu vou tentar, ou eu vou, né, não teve uma coisa meio, não, foi um não, e aí? E aí a gente tem muitos meios legais, porque o que eu vejo é que a escola, ela é inclusiva, se ela é inclusiva, ela tem que se virar, se ela não tem profissional habilitado, ela vai ter que correr atrás disso, porque não é só uma questão de diabetes, existem vários, vários, vários desafios aí, muitas crianças têm, e que a escola, ela é inclusiva, então ela tem que receber esse aluno, tem que ter uma sala especial, tem que ter atividades diferenciadas, não é o caso da diabetes, não tem que ter atividade diferenciada porque tem diabetes, a questão da diabetes é a questão do controle, é a questão da informação ali, então é muito mais fácil do que você lidar com outras questões ali, como autismo, como outros tipos de desafios que as crianças têm, então assim, a escola, ela é inclusiva, então o diretor falar que não tem como fazer nada, é difícil, eu não sei, eu acredito que não pode falar isso, ele não tem espalda na lei para poder falar isso, é difícil, é complicado, a gente sabe que existe, então é, mas tem que ir atrás, tem que ir atrás. Já não tem aqui essa perguntinha para a gente fazer para a Helena, então Rafa, dia 12 do 3, sábado, segundo sábado, das 9h50 às 11h, nós vamos falar um pouquinho sobre bullying, bullying e diabetes, essa questão ou da criança que tira sarro porque a criança tem diabetes, ou aquela questão de, ah, você é inteligente porque você tem diabetes, ou, ah, você não é inteligente porque você tem diabetes, isso é protegeu, né, essas questões, para a gente debater no dia 12, então hoje foi uma live que eu brinquei, né, hoje de manhã eu brinquei que hoje ia ser uma live light, mas a do mês que vem não vai ser uma live tão light assim, né, Rafa? mas aproveitem essas lives, eu vou salvar, vou deixar ela certinha, salvada, bonitinha, viu, Rafa? Eu fiquei muito chateada quando eu vi a besteira que eu fiz, que eu falei, o Rafa não merece. Mas se tá no YouTube, tá lá, né, então existe, tá lá, em algum lugar está. Não, é aqui que eu fiz a besteira. Tá ali, mas não tá no feed, então tem que procurar lá no Hills. Tem que colocar na, ah, tem que ir no próprio Hills lá, ah, entendi. A loirice minha foi que eu esqueci de habilitar pra ir pro feed também. Ah, mas não tem problema. Agora eu aprendi, então dessa vez eu ia dar tudo certo aqui com a sua live, ela vai ficar linda e maravilhosa. A nossa live, estará salva lá, estará salva. Dia 12 estaremos aqui porque é um assunto, é muito importante, né, a questão do bullying, quanto que isso afeta emocionalmente quem é agredido, quem se sente ali agredido, né. Então é importante a gente ficar de olho, observar os sinais e no dia 12 a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, pra identificar o que fazer, a importância de uma ação ali mais presente pra quem tá sofrendo isso se sentir ali respaldado, né, é muito importante. Então, dia 12, daqui a um mês estaremos aqui, se Deus quiser. E dêem um exemplo, né, Rafa, pros seus filhos nem fazerem bullying e nem sofrerem bullying também, né, Rafa, porque tem os dois lados da história, né, e como o Rafa falou, estimulem os seus filhos aí a criarem bons hábitos da maneira mais lúdica possível, né, Rafa, usem a criatividade de vocês e sábado agora, dia 19, não, mentira, esse sábado não tem ninguém, porque a gente adiantou o Rafa, e aí no dia 19, que é daqui duas semanas, vai ser a live com a doutora Lívia, né, eu tive um problema, acordamos sem internet, a internet voltou às quatro da tarde aqui, né, então tivemos um problema tecnológico, então vai ser dia 19, a live sobre mitos e verdades sobre contagem de carboidrato com a doutora Lívia Zimmermann, depois no dia, aí pulamos, vamos para o carnaval, aí no dia 2 de março vai ser uma live super legal, quarta-feira, 19h30, com o doutor Márcio, sobre o pâncreas artificial, o que é verdade mesmo, aí vem o Rafa, depois vem a Helena, então nós vamos perguntar aí, que é o avô perguntar essa história para a Helena e depois no dia 26 de março a Cidinha, né, o BNCC, na BNCC, que eu não sei o que que é, a Ilete depois pode traduzir aí para mim, que deve ser alguma coisa de educação, diz que a escola tem que ser inclusiva e a favor e a favor das crianças, né, então, você sabe o que que é esse BNCC, Rafa? eu juro por Deus que não, o BNCC não tem que ter noio, ele aí te traduz aí para nós o que que é o BNCC, eu sou pego também, BNCC, não tem nem como pesquisar aqui, eu vou que ela escreve para nós e aí quando ela traduzir, enquanto ela vai traduzindo, Rafa, fica à vontade aí para as suas considerações. Bom, gostaria de agradecer, a gente teve, eu tive um infortúnio nesse final de semana, então, gostaria de agradecer a todos pela presença aqui nesta live, nesta tarde de quinta-feira, para quem está assistindo depois também, muito obrigado, é um grande prazer, é um grande ensinamento, para mim, é um grande aprendizado, estar aqui, a gente está discutindo, falando sobre, sobre saúde, sobre saúde e bem-estar, é uma coisa muito importante, então, fica aqui o meu agradecimento e até o dia 12 de março, neste mesmo bate-canal, e mesmo bate-perfície. Ah, a Eliette foi mais rápida que eu, é Base Nacional Comum Curricular, é o currículo da escola, o que rege a educação do Brasil, é o Banco Nacional Comum Curricular, então, é isso, e ele pede que seja uma educação inclusiva, então, não permitam, né, Rafa, que seus filhos sejam excluídos, é isso. Vamos no amor, né, Eliane, se no amor não resolver, a gente vai de uma maneira mais forte contra o diretor aí em questão, né, mas ele não tem esse direito, então, vamos no amor, vamos tentar na boa conversa, se não resolver, aí, aí vamos para outros meios, né. E não é Banco, Rafa, é Base. É Base, Base Nacional Comum Curricular, né. O bom é que, o bom é que eu tô precisando voltar para a leitura, porque ele escreveu Base e eu falei Banco, é tudo igual, só que não. É o bar, é tudo bar, começa com bar. Rafa, obrigada, né, e bom restinho de semana aí, bom mês, e até dia 12 com o tema do bullying aí, vamos ver como que vai ser, com o que o povo vai contar aí para nós, o que eles vão trazer de informações, porque a gente não faz roteiro, né, Rafa, a gente combina meio mais ou menos, que é para deixar eles falarem bastante aqui, a gente gosta quando eles falam, né. É, o que traz ali o tempero da nossa live, né, que é justamente os desafios verdadeiros ali, né, sem efeito. Isso, então, aproveitem. Rafa, dá um beijo no Léo, dá um beijo na Silvia, e um beijinho para todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.